Vai, fica quieteira! Tá em você, velho. Putz, vai começar aqui, ó. Tá em você. Salve, tropinha cansada! É o seguinte, videozão de hoje insano. Nós estamos aqui com essas lendas aqui, né? Todas essas lendas estão aqui anotadas. Anotadas, anotadas. A lenda Mari. Opa! Danacobola? Posso falar um negócio? Ele ficou com ciúmes porque eu queria sentar aqui, ó. Caralho! Ele ficou com ciúmes. Mentira, cara! É mentira! Isso foi verdade. Mentira! Eu falei assim... Togurão! A lenda, Togur! E aí, mano? Essa é a Mariela? Sim. Graças por isso. Ela é pra ajudar. E eu, e eu, a Jami. Me perdoa, né? Esse é o meu amigo Mal Mal. Pra ser reconhecê-los, amigos, homens, la concha... E você é a... Nara. Nara! Nara! Isso aqui vai ser uma putaria. Um furbiz. Eu não vou participar, né? Você sabe o seu casal, mas ele quis me colocar no vídeo. Vai, vai participar. Não, vou dar. É que envolva homens. É chupar o dedo do meu gato. Chupar o dedo da Mara. Eu posso chupar de um homem, então. Não, do homem pode. Peguei muito. Da mulher, não. Não, da mulher, não. Você é casado com homem ou com mulher? Se você fosse casado com homem, você pode ser com mulher. É, tá ligado. É isso aí. Então começa a estranhar. O aplicativo, ele escolhe o que fazer e com quem fazer. É, ele faz com tecnologia. Quem vai fazer com quem. É melhor sair da frente de Los Grandes ao terror, voltou pro log sem caros e feitou. Iniciar. Só o aplicativo. Eu entendo e é português. Toma. 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 Então vamos começar. Vai, o modo full foi ativado. Feito para pessoas de todas as idades que querem se divertir. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Sabe que eu tenho uma música com tu não, velho? Eu quero uma música com o nome dela. O nome dela é Nara. Nara. Olha, a brasileira, tá? Inara. 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 É muito pra frente, né, droga? Gira a roda. Gira! Tá girando, hein? É verdade. É um desafio. É verdade. É um desafio. Não minto. Ih, rapaz. Rapaz. Toguro, você já fumou sem que seus pais soubessem? Já. Isso é um maconheiro ou um maconheiro? Já? Mas aí não sabe o que é. É, só fumou. É, não, só fumou. Não perguntou o que é. 10 quilos de maconha. Eu só especifiquei. Vamos de novo. Gira de novo. Roda, roda, roda. Mariela, verdade ou desafio? Hum, Mariela. Verdade. Eita. Os povos acordam disso. Mariela, você já passou uma noite em claro fazendo festa tendo que trabalhar no dia seguinte? Sim. Baladeira, hein? Eu sou rolezeira. Baladeira. Ela nem trabalha, a família. É de trabalho. Ela não tá muito fraquinha. Eu quero ver a putaria. Verdade. 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 Não, desafio. Não pode ser. Desafio. 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 Foi eu mesmo. Foi eu mesmo. Não, foi eu. Foi eu. Foi eu que bati. Cheguei agora, eu fico. Ninguém me tira. Verdade. Desafio. Ela escolheu. Ela é mesmo. Dança sensualmente como um jogador da sua direita numa música de rap. Eita boca. Você é um gato. Meu peito. Dança sensualmente. Eu faço sensualmente. Eu faço sensualmente. Como que é que dança rap? Coração. Aqui estou mais um dia. Sufri na sua direita. E sem sensual. Você não sabe como é caminhar na cabeça na mira de um agarrar. Metralhador alemã. Foi de Israel. Estrançada ladrão que nem papel. Ela fala tá bom. É o som de Racionais. Muito bom. Racionais na voz do Mau Mau. Só vale desafio. Mara. Mara. Escolha um objeto de sua escolha para que os jogadores te trajam. Um último a conseguir vai receber um desafio. Ah, que... Ah, ele ganhou ainda. Está fofinado. Pede um objeto para que eles te traigan. E o que consiga vai receber um desafio de você. Um copo com água. E um arroz. Um café. Como é essa? Como é essa? Como é essa? Não levar pão. Não levar pão aqui. Não levar pão aqui. Aqui ela pediu pão uma hora para a gente. Ela pediu pão para comer aqui. Isso vale. Isso vale. Isso vale. Não, não, não. Não, não. Tem cafeína. Tem cafeína. Tem cafeína. Tem cafeína. Tem um bingo. Tem um bingo. O que é isso? É um bingo. não pera aí calma isso aqui é café da manhã tomar esse pão café 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 é você mesmo não é muito tranquilo que me disser uma cantada uma cantada eu vou falar pra você que eu sou bom e cantado quero te possui tá ligado é uma moça muito bonita você não é daqui do brasil não né não deve estar um tédio na grécia hoje não é porque a deusa dele está aqui hoje é o seguinte você pode me chamar de saudade porque porque eu quero apertar serpente eu sou safadão e aí o rodão o o não a perfeitar é o que na Verdade! Nada! Desafio! Mau Mau, acaricia o rosto de Nara e diga a ele, ela que sua pele é macia... Naaa! Não, não, tá com que... Está funcionando! Ei, não! O destino! É o destino! Você falou... Nossa, amor, você está com a pele macia... Você passou o jiquitilli... Você tem o que me de babosa... O que você fez, minha linda? Baba de caracol! Baba de caracol? Está muito linda, muito hermosa... Parede... Mas é super bom! parece um desafio né eu sou eu sou meio escroto bicho já calma irmão jogador da sua direita deve estar na minha direita tem um racha tá lá racha tava aqui dá um tapa na bunda dele tá aqui escreveu a sua direita deve te dar um tapa na bunda é bem que nem não vem e sai safado aqui ninguém me direito não você tem que dar um não eu tá direto eu da na vida não tem força e força cara que bundão Você é louco, porra, hein? Caralho, doido! Era um tapa de tesão do eneno, não tava machucado, não! Caralho, pobre! Vai, vai ter! É o gato! Verdade, doido! Vai, vai, é o gato! Desafio, caralho! Não é desafio, não é meio doido! É o gato, faça uma lúmia de papel higiênico em uma... Caralho, cara! Vai gastar o papel! Não tem papel higiênico! Não tem papel higiênico! Tem mais papel higiênico? Não, tem mais papel higiênico? Não comissão, não! Não, não! Não comissão, não! Não, não comissão! Isso é o seu! Poxa, é o seu! Caralho, porra que eu sempre ia... Isso é laranjada, meu parceiro? Você tá caindo na laranjada, hein? Tava tão arrumadinho! Tô maluco, meu pô! Tomara que não dê certo! Caralho, mas ele é muito largo o papel higiênico, acabou! É sério, que eu sou muito largo, mano. É sério mesmo, velho. Mano, acho que é uma bosta assim. Vamos cancelar. Acabou já, que era muito gozo, vai ser muito papai meia. E você é muito feio, mano. Mariela, verdade é um desafio. Desafio. Tente lamber seu nariz. Cara, que laranjada, você. Calma sua. Tente, atente. Tem que tentar. Germs. Não dá. E se não conseguir completar o desafio, já acontece? Tá, tente só. De novo. Não vai dar, não. Não dá. Dá para o meu, então. Caraca, tem pescoço, não. Não dá, velho. Verdade ou desafio? Verdade. Qual era o seu desenho animado preferido quando você era pequeno? Oh, o Dragon Ball Z. Pantera cor-de-rosa. Eu gostava muito dos desenhos, né? Eu gostava também de pantera cor-de-rosa. Mas o meu preferido era o Dragon Ball Z e o Bob Esponja, né? Que era muito gostosinho assistir ali. Eu assistia, né, deitadinho. Aí acabou a TV Globinho. Eu fui para o mundo do crime. Banido. Né? Naquela época. Agora elas estão aí, né, Tavinha? Tá ligado? Bora, põe outro. Desafio, desafio. Você não fez? Desafio, desafio. Você não fez? Desafio. Desafio. Como é que eu vou saber? Vai saber. Eu te guio. Eu vou te guiar. Roda dez vezes, tá? Você roda comigo. Roda dez vezes, vai. Bora, meu parceiro. Vai, então vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Assim, assim, ó. Tá de sua frente aí. Pera aí, senhor. Ele foi sem foda. Ele foi louco. Ele queria. Ele queria. Você que tomou um tapa na boca. Não dá nada. Não dá nada. Ele grudou aqui, ó. Ele grudou aqui, ó. Ele grudou aqui. Mais estúpida. Tem que ser estúpido. Tem que ser estúpido. Sei lá. Sei lá. Meia-ca-dó. Meia-ca-radinho. Vai, sabe? Fazendo por aqui. Você também. Careta agora. Careta ali, gente. Estúpido aonde, cara? Estúpido, sei lá. Um negócio mais... Aí, boa. Poxa, dentro do maestro? Boa. Aí, ela é triste. Boa, não. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Tem que ficar tindo selfiezinha aí. Não. Quer desenhar um pinto? Tá pelando. Desafio. Vai, vai capricha. Circulado criativo. Desenhe um objeto engraçado na bochecha de Nara. Quer desenhar um pinto? É, de desenhar um pinto da bomba. Achei uma caneta pra nós. Ô, Alec, tem uma caneta aí? Tem? Tem? Desenhar uma coisa engraçada, hein? Quer desenhar pra mim? Não. Eu sei. Eu quero ver pra você. Todo esse cara tá arrumando a minha troca. Escuta aí, viu? Meu Deus! Tudo bem? É um negócio que é bem deficiente. Esse é bem deficiente, viu? Ó, vou te falar um negócio. Será que não é o do anão? É um sorvete. E é isso aí, rapaziada. Quem gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, segue nós nas redes sociais. E é nóis. Quem gostou? Gostou? Tô pensando no desafio que eu vou fazer pra você no meu canal. Eu vou falar pra você. Eu queria ver putaria, não tem? Vai ter. Hoje tem gol do Ibama, Ibama. Hoje tem gol do Ibama, Ibama. Hoje tem gol do Ibama. Você deve responder somente sim e não nas próximas três rodadas. Hum? Entendi nada. Só sim no desafio. É. Sim ou não nas próximas três rodadas? O que faz? Entendi nada. Obrigado.